Moçada do Esporte, boa tarde! Chegando o Papo com o Zara, nesta quinta-feira, 29 de fevereiro. Hoje é uma data muito especial, por isso um convidado especial. Porque outro 29 de fevereiro, só daqui quatro anos. Oswaldo Baquim Jr., grande Baca! Como é que está, meu amigo? Boa tarde, Zara! Boa tarde àqueles da rede todo dia que estão curtindo o Papo com o Zara. Tudo bem, é uma honra estar aqui participando do seu programa, que acompanho desde a primeira edição. Poxa, muito obrigado! Eu sabia que alguém ia me prestigiar, não tinha? Sou eu! Então é você! E mais muita gente, com certeza! Bom, desnecessária apresentação, mas já perceberam pelo timbre de voz, é narrador esportivo, vereador em Santa Bárbara do Oeste, mestre cuca, mestre de cerimônias. Paz do céu, o ritmo está acelerado, hein, Baca? Zara, as oportunidades que a vida me deu ao longo desses seis séculos de existência, seis dezenas de anos. Ah, bom! Seis dezenas de anos, né? E quem falou que não são séculos também, né? Pois é! É, se você aglutinar o que você acumula de experiência na vida ao longo de 60 anos, então as oportunidades que apareceram, eu agarrei e a gente vai colocando em prática dentro do possível aí, né? Combinando prazer com o desenvolvimento profissional, enfim, tem que levar a vida sempre de leve, numa boa. Ô, Baca, o programa nosso aqui, você acompanha, a pauta nossa é não ter pauta. Sim. Então nós vamos aí nesse bate-bola, você era lateral esquerdo, é isso? Eu esqueci de falar tenista também na apresentação, né? É, hoje o tênis é o esporte que, o único esporte que eu pratico, aliás, o que me dá um enorme prazer, toda manhã, seis e meia da manhã, estou em quadra, o dia rende, que é uma barbaridade. No futebol, como jogador, talvez eu tenha sido um regular narrador, mas na bola não deu certo não, desde pequeno não deu certo não, ambidestro, canhoteiro, com o pé, mas a habilidade passou longe, lá da rua Dona Margarida, 436, no centro de Santa Bárbara, onde eu nasci. Ô, verdade ali, Baca, ali no centrão mesmo? Sim, eu sou barbarense da gema. Nato. Nato, quando a cidade praticamente eram alguns poucos quarteirões no entorno da praça. Eu morava exatamente a um quarteirão da praça, onde tem a igreja matriz, né? Toda cidade começa com a sua igreja matriz, lá em Santa Bárbara não foi diferente. A vida barbarense começou ali naquele entorno e eu estava lá, testemunhei muito. E como é que foi a sua história, a sua entrada na locução, Baca? Você sempre gostou, era daqueles que ficava corradinho, ouvindo, como é que foi aí? A minha carreira, ela sempre foi pautada e marcada por oportunidades que surgiram. Na verdade, eu nunca tive essa ambição, esse sonho, esse desejo de seguir na área da comunicação. Meu sonho era ser engenheiro agrônomo e eu sustentei até o vestibular. É que eu não entrei na primeira chamada, fiquei numa lista de remanescente. E nesse meio termo, entre aguardar uma provável chamada ou um segundo vestibular para engenharia agronômica, eis que eu começo a me ingressar no mercado de trabalho e tenho como uma primeira oportunidade ser balconista na loja de material de construção do meu tio. Uma loja que, aliás, por 60 anos também esteve na ativa e encerrou as suas atividades agora em dezembro do ano passado. E lá eu fui. E quem trabalhava naquela loja era o radialista J. Alves, que já tinha começado a sua carreira no rádio, exatamente na Rádio Brasil. Trabalhei com o J. Alves na FM Notícia. Exatamente. Um grande plantão esportivo, um comunicador nato. E ele me perguntou naquela oportunidade, rapidamente, o que você faz aos domingos? Eu estava fazendo cursinho, me preparando para um provável novo vestibular. Falei, faço nada. Ele falou, então, você vai me ajudar sendo radioescuta. E eu comecei, então, a frequentar a rádio como radioescuta. Um domingo, de forma inesperada. Para quem não sabe, o Rádio Escuta, ele fica num cantinho lá, ouvindo o jogo. Agora que sai um gol, ele corre e fala para o plantonista, né? Ó, tem gol lá, é isso, né? Mais ou menos isso. Ou não é mais isso? Hoje não é mais isso, mas por conta da tecnologia que facilita. Ah, sim, hoje é. Na forma da mão, você tem os resultados de todas as competições do mundo. Mas antes nem... Não. Era maçaneta, né? Antes, ou você tinha alguns resultados ouvindo outras emissoras de rádio. Sim. E também a gente tinha que ligar por telefone para outras emissoras e saber o resultado dos jogos em andamento, principalmente das equipes que estavam com União Barbarense na época, na mesma divisão. E eu fui lá para ser o rádio escuta, mas longe do microfone. Era algo que até me assustava naquele momento. Mas teve um domingo que, de forma inesperada e por um problema muito trágico, né? O nosso plantão esportivo não pôde estar presente. A equipe tinha viajado longe, tinha ido a uma cidade bem distante. Não tinha absolutamente ninguém para fazer o plantão esportivo. E eu fui, entre aspas, convidado a fazer o plantão. E a partir daquela oportunidade, eu me apaixonei pela comunicação. E aí as coisas foram acontecendo até o fim do ciclo regular, profissional, que se deu no final de 2018. Microfone, prazer, Baquinho. Microfone, prazer, microfone. Daí não separou mais. Não, e aí até o que me motivou, inclusive, a ingressar na faculdade de jornalismo. Me formei jornalista no ano de 1985. Já trabalhando desde 1980 no rádio. E esse convite do Jota, você tinha quantos anos, Baquinho? Dezessete. Dezessete. E aí foram 37 anos ininterruptos até o advento da aposentadoria formal, no finalzinho do ano de 2017, com 37 anos de trabalho. E aí, nesse tempo todo, passei por uma infinidade de... Eu ia perguntar, o programa tem meia hora. E meia hora você consegue falar... Posso resumir. Então resuma, por gentileza. No rádio, eu iniciei na Rádio Brasil, depois vim para as emissoras aqui de Americana, né? Tendo trabalhado na Rádio Clube, na Rádio Cultura, hoje Rádio Vox 90, também passagem pela Notícia e pela Rádio Azul Celeste. Depois, retornei a Santa Bárbara do Oeste, onde na Santa Bárbara FM eu tive o maior período meu profissional. Por 22 anos, eu estive à frente do microfone da Rádio Santa Bárbara FM, ao mesmo tempo acumulando funções em outras emissoras de rádio e até mesmo de TV. Onde eu tive uma experiência na TV Século XXI, Zara, por dois anos acompanhando a Seleção Brasileira de Masters. Eu narrava, Zenon comentava, e a gente ia gravando a Seleção pelos quatro cantos aqui do Estado de São Paulo. Foi bacana, uma primeira experiência, um primeiro contato com esse veículo de comunicação, até que em 2009 surgiu o convite, a indicação do nosso querido Jota Júnior. Seve aqui a semana passada, Jotinha. Que é uma pessoa acima de qualquer comentário que se possa fazer, de positivo a seu respeito. E de um jogo frila, eu acabei ficando lá por um período de três meses, um contrato temporário, depois voltei a ser frila por mais um curto período, e aí fiquei de forma definitiva, contratado por um período de quatro anos, até a minha aposentadoria. Pô, a estrada é longa, hein, Bacá? Sim. A estrada é longa, hein? Você falou de rádio escuta, eu lembrei de uma história com o Agave, o telespectador é verdadeiro, do nosso glorioso Ricardo Veronese. E eu acho até que o plantão informativo era o Jota Alves, e ele não poderia ir naquela semana, e ele avisou o Veronese, e o Veronese, lembra do Antônio Luiz de França? Sim. O Veronese falou, você faz o plantão para nós, o Antônio Luiz falou, mas eu nunca fiz, eu não sou muito chegado em esporte, como é que eu vou fazer? Ele falou, você ficou ouvindo a outra emissora, e tudo que eles falaram de gol, você vem aqui e fala também, né? E aí tinha o... Estava tendo um jogo no Rio Brancão, a cabine da FM Notícia, ela era, você olhando para o campo, ela era a última, e a da Azul Celeste era a primeira. E o Mário Biela, que era funcionário do Rio Branco, a parte administrativa, levava o papelzinho com a renda, público pagante nas cabines, e ele deixou primeiro na Azul Celeste. Até ele chegar na cabine da FM Notícia, a Azul Celeste deu a informação, público e renda aqui no estádio de Acio Vita. Aí entra a vinheta de informação, Veronese, Antônio Luiz, a informação é renda e público aí, no estádio de Acio Vita. Mas como que você já sabe se eu não sei? Folclóico. Não, é, faz. É, não, é... São situações que acontecem nesse nosso mundo da comunicação, que daria até para escrever um livro, né, Zara? Com tanta... Nossa! Com tantas situações inusitadas. Eu, rapidamente, uma vez também... Eu não vou contar hoje, mas um dia eu vou contar aquele lance lá, não sei se você conheceu o locutor, de que coisa linda Catandu vence. Um dia eu vou contar essa história. E essa história tem muito a ver também, ou há uma relação com o bordão que eu acabei adotando quando da minha passagem lá pelo Sport TV, cujo início também tem uma história... Tem as digitais. Que é para ficar gravado. É. Mas nessas histórias rápidas aí de acontecimentos engraçados no futebol, certa ocasião viemos transmitir um jogo aqui no estádio de Acio Vita, pertinho aqui dos estúdios da rede de TV todo dia. Um derby. Se a gente espirrar, a gente cai ali no... Que aqui é ao lado, no estádio de Acio Vita. Exato. Veio a equipe da Santa Bárbara FM, comigo o comentarista Clóvis Magalhães. Magal. O Magal. Bom, enfim, como sempre naquela época, a transmissão era através de linha telefônica, não é? E difícil o jogo que não dava problema. E deu problema naquele dia também de comunicação com a rádio. A gente chegou já meio que em cima da hora, né? Pegou a escalação praticamente com a bola rolando. E eu, os dois times de branco e preto, né? Eu muito preocupado com os equipamentos, com dar certo, testar o som. Então, enfim, com três minutos de jogo, o Magal bate na minha costa assim. Baquinho, você está narrando os times invertidos. Já tinha saído o gol? Não. Para a minha sorte, não tinha saído o gol. Se tivesse saído o gol, teria sido o maior vexame da minha história. Na minha vida profissional. Mas não saiu. Enfim, aí naquele momento, a gente se equilibrou na transmissão, deu tudo certo, equipamento estava em ordem e a gente foi para mais um jogo. Essa foi boa, não sabia. Pois é. Baquinho, já que falamos em Derbe, em Rio Branco, em União, você é barbarense da Gema, mas trabalhou aqui em Americana, tem muitos amigos aqui. Sua esposa é aqui de Americana, né? Pelo menos foi vizinha minha ali na conserva, né? Sim, a minha filha mais velha, Amanda, nasceu aqui. Ela é americanense, Amanda. Oh, maravilha, hein? Como é que você vê essa situação de Rio Branco e de União ainda? Você acredita que a gente vai ver ainda os dois times numa primeira divisão aqui em São Paulo ou estamos sonhando acordado, Baco? Eu acho que sim. A segunda hipótese, ela é mais real. Não vejo mais condições dos times voltarem, até por conta de tudo que vem acontecendo com as equipes do interior. Elas foram se enfraquecendo, principalmente financeiramente, elas foram se endividando de maneira absurda. Então, hoje, qualquer tipo de investimento que se faça numa equipe que está vivendo dificuldades é algo muito difícil de acontecer na prática. Então, o que a gente vê hoje é os times sendo montados às vésperas de uma competição, termina aquela competição e aí aguarde-se somente o ano que vem. Eu vejo com um bom lor. Um trabalho minúsculo. Minúsculo, né? É um ano que se resume em, sei lá, 40, 60 dias, nem isso. Mas eu vejo com bons olhos, por exemplo, no caso do União Barbarense, trabalho nas categorias de base. É bem interessante. A União tem tido, não é, parcerias bastante inteligentes e que tem conduzido esse trabalho da categoria de base de forma muito mais eficiente do que propriamente o time, entre aspas, profissional que agora está disputando como o Rio Branco, esta Série A4. Mas não vejo nenhuma possibilidade, não, do time reviver os seus momentos de glória que teve lá em meados dos anos 90, início dos anos 2000, que, aliás, tive o prazer de acompanhar. Três acessos eu narrei, viu, Zara, pelo rádio. O acesso do Rio Branco, lá em 80, depois, um pouco mais adiante, o retorno da Internacional de Limeira, a primeira divisão. Eu estava fazendo um frila para a Rádio Jornal de Limeira e também quando a União subiu a primeira divisão. Pé quente, pô. Lá eu estava em Bauru também. Você é pé quente. Então, tudo o que eu vi de bonito, de maravilhoso e de emocionante, né, ao longo dos anos que eu passei pelo rádio aqui em Americana, como em Santa Bárbara do Oeste, acho que vai ficar na minha memória, mas dificilmente a gente vai reviver isso aí. Estou recebendo aqui um WhatsApp chocolate, mandando um abraço para você, falou que é seu amigo de longa data e disse que foi craque. Pois é, a minha memória não é muito boa, né? Quando você chega aos 60 anos... Eu estou longe disso ainda. Não tem o seu nome mesmo? A gente não tem uma lembrança tão clara das coisas. Mas é gente boa demais, meu amigo de infância. Estudamos junto, moramos perto e, de fato, ele tinha um futebol no seu DNA. Já recebi aqui um comunicado do meu diretor, Carlos Cabela, que extrapolamos esse primeiro bloco. Então, vamos ao intervalo. Já, já, sequência. Papo com Zara, recebendo hoje Oswaldo Baquim Jr. Rede todo dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. O seu começo de noite bem informado é com o Jornal Todo Dia, terceira edição. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição. Os fatos que marcaram o dia, a informação sempre presente, as notícias que farão parte do dia seguinte. Jornal Todo Dia, terceira edição, de segunda a sexta, 18 horas. Rede todo dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Eu quero agradecer a todos os professores que passaram na minha vida. E a quem me queira O tema do envelhecimento, na minha opinião, ainda é um tema tabu. Está me chamando. O Olhar Independente, toda quarta, seis da manhã. Produção TVU do Rio Grande do Norte, parceira da TV Brasil. Estamos de volta, papeando com Oswaldo Baquim Jr., narrador esportivo, vereador. Por falar em vereador, na política, Baca, como é que surgiu o tema na sua vida, hein? Você foi candidato por livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão dos amigos, como é que foi? A segunda afirmação sua é verdadeira. Na verdade, Zara, eu estive sempre próximo da política. Por quê? Porque por 26 anos eu trabalhei em diversos órgãos públicos. Como disse, por 22 anos na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, nos veículos de comunicação daquela administração, rádio e, posteriormente, a TV Cultura. Trabalhei uma primeira experiência aqui na Prefeitura de Americana, na gestão do saudoso prefeito Carrol Meneghel, na assessoria de imprensa. Tive também uma passagem... Carrol Meneghel, da conserva para o mundo também, mais uma personalidade. um dos grandes prefeitos que essa cidade conheceu. E eu tive a honra de trabalhar um período da sua administração ao lado do jornalista Sérgio Franco na assessoria de imprensa. Tive passagem também pela Prefeitura de Nova Odessa, coordenei lá a assessoria de imprensa por quatro anos, bem como rápida passagem na própria Câmara, onde hoje eu estou vereador, mas fui o coordenador de imprensa por um período de dois anos. Então, essa proximidade com esse cenário político, de certa forma, eu acho que desperta um relativo interesse, mas nunca em me candidatar. E essa possibilidade veio depois que eu me aposentei, aí retornando definitivamente para Santa Bárbara do Oeste, estava buscando alguns projetos para a minha vida. Sim. Coisas que, quando estava na ativa, eu não poderia ter assumido, como, por exemplo, me candidatar à presidência do clube que eu frequento desde criança e que meu pai foi um dos fundadores, o Esporte Clube Barbarense. Então, eu tracei esse projeto, deu certo, embora tenha sido o presidente no período mais difícil na história da humanidade. Na pandemia, né? Na pandemia, exatamente, os dois anos da pandemia, mas, tivemos a felicidade de montar um time bom, não é? De diretores, de assessores, de assessores, e juntos nós conseguimos, mesmo diante de tantas dificuldades, não só vencer os problemas e as adversidades, como fazer com que o clube avançasse em algumas de suas questões. E, nesse mesmo período, nós fundamos uma confraria chamada A Bares que Vem para o Bem. Entendo, hein? A Bares que Vem para o Bem. e que surgiu exatamente assim, numa mesa de bar, em tom de desafio, um grupo de amigos que se reúne quase que diariamente no fim da tarde para tomar uma cerveja, para exercer a habilidade gastronômica que muitos têm. O cara é fera, hein? O cara é fera. A gente converteu isso para a prestação de serviço para a ajuda ao terceiro setor, porque houve naquela oportunidade esse desafio. Por que a gente não coloca essa habilidade nossa que, modestamente, temos em prática para ajudar as entidades? E, na mesa, estava o integrante da Casa da Criança, que hoje, inclusive, é o presidente Jefferson Dávid. Ele falou, então, ajuda a gente. E, daí, surgiu a confraria. E, nesse movimento todo de reuniões, de buscar caminhos para a gente poder colocar em prática essa essa vocação de servir, o grupo me incentivou a ser candidato na eleição de 2020. Porque você era aquele que mais convivia, circulava no ambiente político em razão da profissão. Sim. A profissão me aproximou desse mundo, como eu disse, por 26 anos. E eu acabei aceitando o desafio que foi colocado ali por eles. E também deu certo. fui eleito nessa primeira tentativa com 1.456 votos. E, agora, a gente segue desempenhando um pouco de cada atividade. Não abro mão do nosso trabalho junto à confraria. Tenho exercido com muita dignidade, com todas as minhas forças, esse meu mandato, que a hora se aproxima do final. A ideia é continuar, Baca? A ideia é continuar, por pelo menos mais um mandato, para que a gente possa dar sequência. Muitos projetos que a gente planeja e coloca, começa a colocar em prática, ele não se concretiza em quatro anos. Então, eu coloquei um alto desafio para mim, no sentido de que vou buscar diante da aprovação ou não dos nossos amigos eleitores, um segundo mandato para poder concluir aquilo que ficou ficará pendente nesses quatro primeiros anos, mas ainda consigo levar de forma paralela a minha atuação como mestre de cerimônias, porque... Mas você continua, né? Sim, foi a voz. Eu vejo o seu Instagram, tudo quanto é lado. Sim, porque foi, na verdade, a voz, né? A voz é que me levou para todos esses cantos, para todas essas minhas atividades e funções que eu exerço hoje, tudo foi em função da voz. Então, eu não posso abandonar, né? Esse dom que Deus me deu, graças a Deus, eu agradeço por isso e continuo, então, desempenhando também a minha atividade como mestre de cerimônias. Mais uma política, Baquinho, é muito diferente ser vereador, como você hoje, eu estou vereador, né? É muito diferente do que você imaginava quando você convivia apenas no mundo político? Muito, muito. Tem uma diferença muito significativa? gigante. E eu explico por quê. Hoje, as pessoas, elas, por uma cultura que está enraizada, elas têm uma dependência muito grande do vereador, né? Criou-se essa necessidade de que o vereador seja o intermediário de muitas das necessidades da população. Eu, na medida do possível, tenho procurado fazer com que essa ligação seja direta entre o munícipe e a administração municipal. Inclusive, eu fui um dos grandes incentivadores, embora na prática ainda não esteja acontecendo da forma como se espera, que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste lançasse um aplicativo onde o cidadão buscasse ali as suas necessidades e tivesse agilidade nos seus pedidos, né? Para, como, poda de árvore, limpeza, desentopimento de algumas áreas, sobretudo, quando acontecem grandes chuvas, poda de árvores, enfim, todos os serviços administrativos. E a Prefeitura lançou esse aplicativo e, embora ainda precise de alguns ajustes, eu acho que esse é o caminho. Mas, frustra um pouco a gente na medida em que o vereador é extremamente limitado, né? O vereador hoje, quem realiza, quem faz é o executivo. O vereador é só um elo de ligação entre a população e o executivo, né? Embora seja fiscalizar o executivo, uma e talvez a principal função do vereador, mas a gente precisa também pensar em projetos para poder ajudar a cidade a avançar. Só que a gente esbarra muito no vício de iniciativa, na inconstitucionalidade, na invasão de poderes. Então, nem tudo é como se imagina, né? Sim, mas, na medida do possível, nós temos conseguido, ao longo desses três primeiros anos de mandar, emplacar em algumas propostas bem bacanas e, principalmente, aquelas que, hoje, estão aí ajudando o crescimento do terceiro setor. E, como representante do povo barbarente, você está feliz com o Vinícius Furlan, na Secretaria de Esportes, está direitinho, ou merece um puxão de orelha? Muito, muito. O esporte, hoje, em Santa Bárbara do Oeste, ele é tocado de maneira profissional. se tivesse mais recursos, muito mais seria feito, com certeza. Mas, a gente sabe que algumas pastas dentro da estrutura administrativa, elas não são contempladas, né? Com recursos, né? De uma ordem um pouco maior, como é o esporte, como é a cultura, mas, mesmo assim, independente disso, o Vinícius, à frente da pasta, ele tem conseguido alavancar o esporte de Santa Bárbara do Oeste, que é frenético, com inúmeras competições ao longo de todo o ano. Vinícius, que tive o prazer, né? No momento em que eu estava galgando a minha posição junto a uma grande emissora de televisão, Vinícius e Rafael Claus estavam também, isso em 2009, pode buscar aí, iniciando um trabalho que os projetaria no cenário da arbitragem brasileira. É, ele veio aqui semana passada e falou que agora só quer saber de VAR. Só ar-condicionado, essas coisas assim. Só o Claus que continua em relativa. É, o Claus é disparadamente o melhor, tecnicamente falando, disciplinarmente, e é boleirão, né? Sim. Ele sabe conduzir o jogo, conversa, tem hora que ele dá umas, mas enfim, ele é disparadamente o melhor. Vou ver se eu consigo trazê-lo aqui no programa. Como que chama? É comissão especial de inquérito, é isso? Sei. Sei, né? Há necessidade, Baquinho, de fazer uma na Secretaria de Esporte, porque tem um campeonato entre os servidores, né? Sim. E só o time do secretário de Esportes, do Vinícius, que é campeão, há necessidade dessa comissão. Isso será alvo de investigação profunda. Vamos saber de todos os detalhes, porque não é possível. o que está acontecendo, né? Ô, Baca, eu perguntei para o Jota semana passada que ele veio aqui, vou fazer a mesma pergunta para você. Qual que é a sua visão da invasão, entre aspas, de ex-jogadores nas emissoras de televisão, seja em jornada esportiva e seja em programas? Olha, eu não sou contra, trabalhei com vários deles lá na televisão. Posso citar aqui o Miller, Trabalhei com o Belete, enfim, cito esses dois, né? Dentre alguns com quem trabalhei na televisão. Eu não vejo problema. Aliás, eu entendo até que eles acrescentam na medida em que, por terem já estado no dentro, vivido esse ambiente futebolístico, muitos deles, né? Sabem passar com propriedade aquilo que está acontecendo. Mas, desde que você tenha ao seu lado imediatamente um comentarista técnico e, de preferência, alguém com formação e vocação jornalística. Mas, um jogador ajudando, abrilhantando a transmissão é sempre interessante. Eu volto a dizer, o Miller, se ele tinha uma dificuldade em transmitir aquilo que ele via, o que ele via no decorrer da partida, é algo que nem 11 câmeras que estavam ali transmitindo, muitas vezes, mostravam no detalhe. E ele, lá de cima da cabine, ao meu lado, dizia, olha, foi assim, foi assado, foi pênalti, não foi, foi falta, o time está mais para lá, enfim, ele tinha uma visão fantástica do jogo e ajudava muito a todo o narrador durante o período da transmissão do jogo. não vejo invasão de competência, repito, desde que se respeite a posição imediata pós-narrador do comentarista. Fechou. Baca, foi uma honra. É minha. Privilégio. Fez-me aprender mais um pouco. Muito obrigado pela presença, espero tê-lo aqui em outras oportunidades para a gente papear. Eu que agradeço, Zara, foi uma alegria enorme estar aqui neste último dia do mês de fevereiro. Desejo muito sucesso na sequência das próximas edições a você e a toda a equipe aqui da rede todo dia. Muito obrigado. Papeei com Oswaldo Baquim Jr., narrador esportivo, vereador, ex-presidente do Esporte Clube Barbarense, o vovô Baquim. Nossa, o homem tem um currículo invejável. Galera, volta amanhã. Grande abraço. Fui. Fui.